Samba triste, a gente faz assim, eu aqui vou ser o Jimmy, 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 ao ver se vai a saudade Vem me ficar tento, saudade, resta de amor, de amor que não deu certo Samba triste, que antes eu não fiz, sou porque eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei que toda vez que o amor existe, há sempre um samba triste, meu Saiba que eu venho de você Samba triste, a gente faz assim, eu aqui Se eu for um samba triste, a gente faz assim, eu aqui Você erondi de mim, de mim, alguém se vai e a saudade vem e fica perto Saudade, restos de amor, de amor que não deu certo Samba triste que antes eu não fiz Só porque eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor